Sou Grifinória mesmo, vocês que lutem! E como eu havia comentado no vídeo passado, o programa Paraná Fala Inglês estará liberando semanalmente, por esse semestre, um vídeo por semana tratando de alguns temas que estão sendo estudados nesse semestre. E o tema de hoje será Gerund. Present and Past. Gerund. Parece o nome de pessoa, né? Gerund. Nossa, até esqueci de me apresentar. Ah, doida! Bom, gente, meu nome é Samuel, porém os mais chegados me chamam de Batman. Bom, e hoje nós falaremos sobre o Gerund, que em português significa gerúndio. E já que a gente tá falando em português, os verbos no gerúndio são representados pelo ando, endo e o indo. Como, por exemplo, eu estou amando... Oh, meu Deus, é indireta pro crush. Eu estou lendo... Ah, simulação. E eu estou rindo. Bom, às vezes, né? O intervalo de uma gravação e outra ocorre. Já em inglês, quando nós flexionamos o verbo, a gente utiliza o ing no final, in. Como, por exemplo, I am loving. Hello, crush. I am reading. Well, no, I'm not. And I am laughing. Well, sometimes. E nós utilizamos o gerund, ou gerúndio, para se referir às situações que estão acontecendo no momento. Vamos utilizar imagens? Ah, vamos utilizar imagens. Vamos socar em duas perguntas. Who is he? Quem é ele, ou ela, ou eles? And what is he, she, or they doing? O que ele, ela, ou eles estão fazendo? A primeira imagem é ele, ele mesmo. Homer Simpson. Bom, já que eu já respondi a primeira pergunta, What is he doing? He is eating. He is eating. Agora, she. Who is she? What is she doing? She is Marceline. She is playing guitar. Who are they? What are they doing? They are Stephen and Connie. They are fighting. Ah, é. Quase esqueci. Para utilizar o gerúndio, nós precisamos flexionar o verbo to be. Na aula passada, eu falei bastante sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida, corre lá para ver. Não precisa nem fechar esse vídeo. Só pausa aqui e abre outra aba. Vai lá rapidão, gente, espera. Mas pausa esse vídeo aqui. Pausou? E aí, vamos usar alguns outros exemplos mais pessoais? Eu separei aqui quatro perguntas. São elas. What is your brother or sister doing at the moment? What is your pet doing right now? What is your BFF, best friends forever, melhor amigo, doing? And what are you doing? Bom, respondam, por favor, aqui nos comentários, enquanto eu vou pegar essas perguntas para mim. E as respostas são o seguinte. Bom, eu não tenho um irmão, mas eu tenho uma irmã. E no momento, ela está tomando um sofrimento. Um, o que é seu pet doing? Bom, eu tenho um cachorro. Ele está dormindo. Lazy? My BFF, I think that probably he is playing Free Fire. Oh, yes, for sure. Com certeza he is playing Free Fire. And what are you doing? At this moment, I am recording my own voice. And you, what are you doing at the moment? E como vocês podem ter percebido, todas essas respostas estão no modo afirmativo. Até porque a pergunta foi feita no modo afirmativo. Mas se eu colocasse as perguntas no modo negativo, como ficariam as respostas no modo negativo? Bom, vamos dar uma transformada. A pergunta foi, what is your brother or sister doing at the moment? Então, negativando. Meu Deus, se eu inventei essa palavra. Enfim, colocando na maneira negativa, a pergunta ficaria, what isn't your brother or sister doing at the moment? What isn't your pet doing right now? What isn't your BFF doing? And what aren't you doing? Bom, acho que o que eu não estou fazendo, talvez seja até mais fácil, né? Bom, vamos lá. Let's go. At the moment, my sister isn't having lunch. Até porque é noite, já. Pra noite a gente fala dinner. What isn't your pet doing right now? She, oh, sorry, pet it. It isn't running. Thank God. What isn't your BFF doing? My BFF isn't... Taking a selfie? And what aren't you doing? I am not watching YouTube videos right now, because in the past I was. Ah, falando em past, quando nós utilizamos o gerúndio no passado, é necessário também flexionar o verbo to be. E o verbo to be no passado ficam de duas formas, was e were. Was a gente utiliza para os pronomes I, she, he, and it. E para os pronomes you, we, and they, nós utilizamos o were. Agora reparem só nesse exemplo. What were you doing yesterday evening? Bom, novamente pegando essa pergunta para mim, até porque só tem eu no gato, eu não acho que a minha gata vai responder. Enfim, focando aqui em mim. I was probably working. And you, what were you doing yesterday evening? I bet you were checking your phone. Or working too. Or you were sleeping. Or you were having dinner. I don't know. Responde aqui também nos comentários. What were you doing yesterday, eight and a half? E aí, vamos continuar praticando o gerúndio na forma do passado? Vamos! E para que a gente consiga praticar aí, eu separei algumas perguntas que nos possibili te praticar. A primeira delas é What were you doing before this class? Primeiramente, que interrogatório é esse, querido? Mas vamos lá. Primeira pergunta, what were you doing before this class? Well, I was watching Doctor Who? What were you doing yesterday morning? I was probably sleeping. KKK probably. For sure, I was sleeping. What were you doing last weekend? I was crying. Não, brinques. I was dancing in front of the mirror. True facts. E por último, what were you doing on weekends before the quarantine? A vida era outra, não é mesmo? Parece que foi a tanto que deu. Tô chorando agora? Am I crying now? Vocês nunca vão saber. Well, I was going out a lot. Saudades dessa aglomeração. Bom, como vocês podem perceber, todas as frases utilizadas até então estão no modo afirmativo. Uma vez que eu precise utilizá-la na maneira negativa, é preciso acrescentar o not na frase. E até mesmo abreviar, como por exemplo, na primeira frase. I was watching Doctor Who. Na forma negativa ficaria I was not watching Doctor Who. E se eu quisesse abreviar, I wasn't watching Doctor Who. I was not probably sleeping. E I wasn't probably sleeping. I was dancing in front of the mirror. I wasn't dancing in front of the mirror. Or I was not dancing in front of the mirror. But I was. I was going out a lot. I wasn't going out a lot. Transformando essa frase no presente. I am not going out a lot. A gente usou tantos exemplos com you and me, que a gente acabou não dando tanta atenção para outros pronomes. Bom, vamos resolver isso agora e responder as seguintes perguntas. O que nós estamos fazendo no exato momento? O que nós estamos fazendo no exato momento? Bom, nós estamos estudando, certo? Nós estamos estudando, certo? O que os seus pais estão fazendo no exato momento? O que os seus pais estão fazendo agora? Bom, they are watching TV. Um exemplo, sei lá. Probably. And in this video, look at it. Check this turtle. What is it doing? It is taking a shower. And it is also dancing. Agora, se a gente pegasse esses exemplos usados e colocássemos no passado, eles ficariam da seguinte forma. We were studying. E no negativo, we weren't studying. They were watching TV. E no negativo, they weren't watching TV. E it was taking a shower and dancing. It wasn't taking a shower and dancing. Parece que a gente viu bastante coisa em tão pouco tempo, né? Bom, vocês que lutem, não é mesmo? Qualquer coisa, pausem esse vídeo e lembrem-se de anotar. Ah, outra coisa. Eu estarei checando os comentários desse vídeo pra ver se vocês estão fazendo e aprendendo mesmo, hein? Bom, gente. Por hoje é só. Próximo vídeo tem mais e, como dizia Dumbledore, 10 pontos para a Grifinória. Tchau. Bye.